Oi, oi galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa décima aula para o sexto ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje a gente vai fazer uma abordagem da chamada periodização da história do Brasil. Lá nas primeiras aulas a gente viu um pouquinho como os historiadores contavam a história, então como que a gente sabe que determinado fato aconteceu em determinada data, em determinado tempo histórico, com uma precisão às vezes de detalhes e fatos e acontecimentos. Então tudo isso é baseado nas chamadas fontes históricas, certo? Que a gente viu lá nas primeiras aulas. Lá a gente viu também o que seria o tempo histórico e o que seria o tempo cronológico e essa é a diferença desses dois tempos. Então baseado nisso a gente vai fazer na aula de hoje a chamada periodização da história do Brasil, que nada mais é do que analisar os períodos que contam a história do nosso Brasil de forma a identificar os acontecimentos que marcam o início desses períodos e o fim deles também. Então a gente vai fazer essa periodização, que é uma forma de linha do tempo e ver cada período da história e alguns acontecimentos e fatos importantes desses períodos, certo? Então vamos lá ver um pouquinho sobre a história do nosso Brasil no contexto geral. Observem aí. A história do Brasil é dividida consensualmente e para fins didáticos em três períodos principais. Período colonial, imperial e período republicano. Geralmente são os três períodos que quando você dá um Google ou faz uma pesquisa, são os três períodos principais que contam a história do nosso Brasil. Entretanto, continuando a ler no slide, tais divisões existem apenas para organizar esquematicamente os principais conteúdos sobre a formação do Brasil, tendo como ponto de partida o ano do descobrimento, isto é, 1500. Entretanto, é sabido que no território em que se formou o Brasil, havia antes várias tribos nativas com aspectos culturais muito particulares. E aí tem uma foto que é uma representação do desembarque de Cabaral em Porto Seguro, na tela de Oscar Pereira da Silva de 1904. Então tem aí essa representação dessa chegada dos portugueses no território brasileiro, certo? Continuando. Estudos recentes revelam que o atual território brasileiro já possuía sociedades desde o período da pré-história. Historiadores dessa corrente defendem que a história do Brasil tem início com a chegada dos primeiros homens na América do Sul, e não com a chegada das embarcações lusitanas, que são as embarcações dos portugueses. Nesse sentido, a história do Brasil se divide entre os períodos pré-cabralino, pré-colonial, colonial, imperial e republicano. Então, ao contrário do que a gente viu, que geralmente são divididos apenas em três períodos, a gente tem, através das fontes históricas e do estudo da história, alguns estudos que mostram que a nossa história, a história do nosso Brasil, ela é contada e tem de ser contada nesses cinco principais períodos, certo? Que é o período pré-cabralino, ou seja, o período pré-descobrimento, antes de Pedro Álvares Cabral chegar nos territórios. Então, tudo que acontecia nesse território, desde a chegada dos primeiros habitantes e nativos aqui do nosso território, e aí vão vir as teorias de como os primeiros homens chegaram na América, até a chegada dos portugueses através das navegações, certo? Então, a gente tem esses períodos também que são importantes para contar a nossa história. Então, vamos ver um pouquinho de cada um deles. Observem aí. O período pré-cabralino, que vai aí de aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo, então são muitos e muitos tempos, até o ano de 1500, que é o ano do descobrimento, certo? Os primeiros nativos deixaram vestígios como pinturas rupestres, fósseis e alguns utensílios que demonstram que muito antes de os portugueses chegarem ao Brasil, já existiram sociedades complexas e não apenas tribos primitivas, como durante muito tempo se acreditou. Por volta de 1500, a região era habitada por grupos étnicos como os Tupi-Guarani, Macro-G e Aruaque. E aí tem uma imagem que são as pinturas rupestres na Serra da Capivara, lá no Piauí. Então, esse período pré-cabralino vai desde a chegada dos primeiros homens, dos primeiros habitantes do território americano e principalmente aqui do nosso Brasil, certo? Até a chegada dos portugueses que vieram da Europa, a caminhão das Índias, enfim, toda essa história que a gente meio que já conhece, certo? Então, todo esse período de vivência onde esses povos se estabeleceram nesse território, esses nativos e desenvolveram culturas, como a gente viu até as pinturas rupestres, outras fontes históricas também deixadas por eles, como fósseis, utensílios, instrumentos de trabalho. Então, tudo isso fortaleceu cada vez mais a contagem da história nesse período. E aí, quando chega, os portugueses chegam no litoral lá da Bahia, que chegam aqui no nosso território brasileiro, dá-se fim ao período cabralino e começa-se o período pré-colonial. Vamos ver como foi o período pré-colonial. O principal produto extraí... Aí tem ali, ó, período pré... Perdão, tem ali, período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. 1500 é o ano do chamado descobrimento, entre aspas, certo? Da chegada desses portugueses no território que viria a ser o Brasil. E vai até 1530. Isso porque esses portugueses, quando chegaram aqui, não tinham muito interesse nessas terras, porque achavam que não havia nada de muito produtivo e muito lucruoso, de algum valor significativo nessas terras que eles acabavam de chegar. E aí começa-se a exploração desse território, nesse chamado período pré-colonial. Aí tem ali, o principal produto extraído dessas terras até então era uma árvore nativa da Mata Atlântica, que passou a ser chamada de pau-brasil. Durante 30 anos, essa relação se deu através da exploração de mão de obra indígena, chamada de escambo. Eles trocavam coisas que eles traziam da Europa pela mão de obra indígena nessa prática de escambo. Esse período se encerrou com a implementação dos sistemas de capitanias hereditárias, quando começou de fato a colonização. Então, quando de fato eles começaram a exportar esse produto e a colonizar o território, dá-se fim ao período pré-colonial e início ao período colonial. Observem. Chama-se período colonial a época que vai de 1530 até 1822, ano da independência do Brasil. Nessa época, o Brasil era governado por Portugal. Isto significava que suas riquezas deveriam ir para este país. Também, qualquer problema administrativo e com a justiça era resolvido ali. Então, todo esse período que vai do ano de 1530, que é quando começa-se a colonização do nosso território, até o ano de 1822, que é o ano em que o Brasil se torna independente, é chamado de período colonial, certo? Que é esse período onde o Brasil era uma colônia de Portugal. E ali tem um mapa do Brasil no período colonial, e do lado uma representação de uma aldeia no período colonial. E aí, com a independência do Brasil, a gente tem início a um outro período, que é o período imperial. Observem aí. O período imperial foi uma fase da história brasileira, iniciada em 1822, quando o Brasil tornou-se independente, e finalizada em 1889, quando houve a Proclamação da República. Nesse período, o Brasil organizou-se politicamente como uma monarquia, sendo governado por um imperador, cujo poder era transmitido de maneira hereditária, que é a fase de monarquia, a forma de monarquia que a gente mais conhece, onde o poder passa do pai para o filho. E aí, o período imperial do Brasil é dividido em três fases. O primeiro reinado, que é o reinado de Dom Pedro I, que é quem declara a independência e, posteriormente, tem que abandonar o trono em favor do seu filho. E aí, tem o período regencial, porque o seu filho era menor de idade, não podia assumir o poder, e aí, regentes vão governar o nosso país. E aí, quando ele, de fato, passa a poder assumir, com o golpe da maioridade, tem início ao segundo reinado, que é o reinado de Dom Pedro II, certo? Que foi um dos maiores e mais grandes, ilustres figuras desse período imperial. E aí, quando a gente tem a Proclamação da República no ano de 1889, a gente tem início ao último período da nossa história, que é o período republicano. E observem aí, vai do ano de 1889 até os dias atuais. O Brasil-República é uma fase da história do Brasil que começou com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889 e dura até os dias atuais. Então, até atualmente, a gente ainda está no período republicano. Desde que teve início, o Brasil-República passou por cinco diferentes fases. A República Velha, a Era Vargas, a República Populista, Ditadura Militar e a Nova República. Essas são algumas fases que marcam esse período republicano. Então, atualmente, a gente ainda está nesse período republicano, nessa nova república, que foi formulada após a Ditadura Militar, com o processo de redemocratização, do lançamento de uma nova Constituição. Então, tudo isso facilitou e contribuiu para que a República continuasse ainda no nosso país. Então, a gente viu, basicamente, esses períodos, que são os períodos da história do nosso país. Então, a gente vai ver agora uma pequena linha do tempo desses períodos para a gente ver os principais acontecimentos, certo? Observem aí. Aí, a gente tem ali o período pré-cabralino, que é o período onde tinham os primeiros nativos da nossa região e vai até a chegada dos portugueses. O período pré-colonial, que começa com a exploração indígena, da mão de obra indígena, começa também a ser exportado para o Brasil e aí dá esse início à colonização. Com a colonização, a gente tem início ao período colonial, que vem com o domínio português, tem o processo de escravidão da vinda de diversos homens e mulheres nas condições de escravo aqui para a nossa região e vai até a independência do Brasil. Com a independência, a gente tem início ao período imperial, que vai ter os reinados, tanto o primeiro quanto o segundo reinado. Entre eles, a gente tem o período da regência e vai até a proclamação da nossa república. Com essa proclamação, a gente tem início ao período republicano, certo? Que tem a República Velha, a Era Varga, a Ditadura Militar e também a Nova República. Agora, para a gente melhor fixar, vamos fazer duas questões rápidas e básicas. Observem aí. Aí a gente tem, logo após a chegada dos portugueses ao nosso território, a primeira atividade econômica gerava em torno da exploração do pau-brasil. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. O texto faz referência a qual período da história do Brasil? Então, esse período da exploração do pau-brasil, qual período esse texto está fazendo referência? Letra A, período pré-colonial, B, colonial, C, imperial ou D, republicano? A alternativa correta é a letra A, certo? O período pré-colonial, onde não havia iniciada a ocupação efetiva, a colonização. Segunda questão, o período chamado de Brasil-império ou período imperial do Brasil terminou com letra A, o Tratado de Madri, B, a elevação do Brasil a Reino Unido, ou C, fim do tráfico negreiro, ou D, a proclamação da república. Então, o que dá fim ao Brasil-império, ao período imperial, é a letra D, proclamação da república, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa periodização para ter acesso a essa aula na íntegra. Acessem a plataforma Eduq no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima. Tchau, tchau.